Essa visita do presidente aqui aos Estados Unidos, especificamente a Miami, Flórida, está sendo muito importante. Ela mostra que nós estamos consolidando, nós estamos dando forma a essa nova parceria, essa aliança Brasil-Estados Unidos, que nós estamos construindo desde o primeiro dia do governo do presidente Bolsonaro. Nós, em diferentes eventos, em diferentes ambientes, nós estamos mostrando que é para valer, que nós temos iniciativas concretas que estão gerando oportunidades econômicas, oportunidades concretas no Brasil. Por exemplo, no Camargo do Sul dos Estados Unidos, lá nós assinamos esse acordo de pesquisa e desenvolvimento na parte militar, para acesso à tecnologia militar, projetos conjuntos nessa área, com um potencial imenso de investimentos em produtos de defesa. Falamos também da cooperação em defesa, de um modo mais geral, é uma das grandes vertentes do relacionamento. Estamos tendo aqui em Miami também um grande evento empresarial, um dos maiores que tem sido feito. As pessoas nos procuraram, me procuraram, várias para dizer, olha, o melhor evento que eu já participei de divulgação do Brasil, de divulgação das oportunidades do Brasil na esfera econômica, na esfera de investimentos. Dezenas de pessoas nos procurando com projetos concretos de investimento no Brasil. Isso é impressionante, eu nunca tinha visto isso, essa quantidade e essa diversidade de interesse. Isso porque nós estamos mostrando confiança, nós estamos mostrando as oportunidades do país. Teremos um encontro também do presidente com a comunidade brasileira na Flórida, que é uma comunidade extremamente dinâmica, muito importante para nós. E o evento talvez determinante dessa visita foi o jantar do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, na casa do presidente Trump, em Mar-a-Lago, aqui perto, onde falaram de vários assuntos, decidiram lançar um pacote comercial, como nós estamos chamando, que vamos começar a negociar agora imediatamente, aprofundando a parceria econômica e comercial que nós já temos, de maneira muito decisiva. Vamos ver a forma exata que isso vai tomar, mas uma determinação dos presidentes disso, que está recolhida no comunicado que eles emitiram. E falaram de ciência e tecnologia, falaram de cooperação de reflorestamento, por exemplo. E além dos temas, foi muito importante também a atmosfera, uma atmosfera de amizade, de integração muito grande dos dois presidentes, que é um fator decisivo para essa construção que nós estamos tendo com os Estados Unidos. Então, muitas oportunidades concretas, novas iniciativas, acordos. Vamos assinar agora, essa semana, estarei em Washington para assinar um acordo sobre investimentos em infraestrutura, nossa participação no projeto América Cresce, de modo que estamos aí em todas as frentes, criando coisas novas, coisas que vão ser decisivas para traduzir em resultados essa relação Brasil-Estados Unidos.